Salve nação Santista! Se você é torcedor de carteirinha já deixa o like e se inscreva no canal, para se manter informado com as últimas notícias do Peixão. O Santos anunciou nesta sexta-feira a contratação do Meia Nonato, do Ludogores, da Bulgária, revelado pelo Internacional e com passagem pelo Fluminense. Ele jogará no Peixe por empréstimo, válido até 31 de julho de 2024. A diretoria havia demonstrado interesse em Nonato nos últimos dias e chegou a um acordo com os búlgaros na última segunda-feira. O Comitê de Gestão aprovou a contratação, que rapidamente foi encaminhada. A janela de transferências para o futebol brasileiro fechou na quarta-feira. Porém, o Peixe já havia feito um pré-registro do reforço na CBF antes do encerramento do período de transferências. Com a chegada de Nonato, o Santos completa cinco reforços na janela de transferências que se encerrou agora. Anteriormente, o Peixe já havia contratado o lateral-esquerdo Dodô, o volante Jean Lucas, o atacante Júlio Furch e o zagueiro João Basso. E aí torcedor do Santos, Nonato é um bom reforço? Deixe nos comentários sua opinião, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber em primeira mão as últimas notícias do Peixão. Até a próxima!